Acabou de ser revelado um dos trailers mais bombásticos de Miraculous Prepare-se, pois foi revelado o trailer do episódio Caçadora de Kwamis Então no vídeo de hoje eu trouxe análise com teorias desse novo trailer Ah, e também a data de estreia desse novo episódio E aí, ficou curioso? Então continue assistindo a esse vídeo Eu sou o Flávio, sejam bem-vindos ao canal Desenhos Star Com certeza você, assim como eu, está muito ansioso para assistir esse novo episódio Prepare-se, pois o episódio Caçadora de Kwamis tem sua data de estreia prevista para o dia 12 de outubro Então vamos começar essa análise logo após comentar e criar algumas teorias O trailer começa com Tiki e Plague bem próximos da sala da professora Medelave Como nós podemos ver, Plague está comendo um delicioso queijo Os Kwamis estão muito distraídos É quando a professora Medelave surge do nada e captura Tiki e Plague Mas os Kwamis conseguem escapar usando uma de suas habilidades mágicas Que é a de atravessar objetos Após a fuga dos Kwamis acontecer A professora Medelave continua atrás das criaturinhas mágicas para capturá-las Mas infelizmente, seu plano para capturar os Kwamis acaba não dando muito certo É quando ela lembra que ela tem um segundo plano Este seu plano envolve uma câmera que estava filmando toda a movimentação dos Kwamis em sua sala Provavelmente ela tentará usar essas imagens filmadas pela câmera para provar a existência dos Kwamis Mas esse seu plano não dará certo Pois todos nós sabemos que os Kwamis não podem ser fotografados e nem filmados Pois o próprio Plague revelou essa informação no episódio Colecionador Continuando nossa análise A professora Medelave vai de sua sala direto para a televisão Ela está mostrando os desenhos de Tiki e Plague desenhados por ela mesma em rede nacional Após ver os desenhos de Tiki e Plague sendo mostrados na TV Marinette e Abram ficam sem reações A seguir vemos a professora Medelave já sendo akumatizada A luta entre Ladybug, Cats No Eye e Caçadora de Kwamis começam A vilã da vez está se mostrando ser muito poderosa Pois Ladybug e Cats No Eye estão sendo encurralados pelos seus poderes Infelizmente o nosso gato preto acaba tendo azar e é atingido pelos poderes da akumatizada Após ver que o Cats No Eye foi pego pela sua aliada O Rockmoth fica muito feliz Sem saída Marinette vai até o Mestre Foo buscar ajuda É quando nós vemos que Marinette não está escolhendo apenas um Miraculo Mas sim vários Miraculos de uma vez Marinette acaba pegando o Miraculos do Macaco e o Miraculos do Cavalo Como nós podemos ver esses Miraculos se adaptam de acordo com seu portador Logo após nós vemos que Marinette está se tornando a Multimose E se nós analisarmos muito bem A Marinette também está usando o Miraculos da Raposa Pois podemos ver as correntes do colar da joia do Miraculos da Raposa Provavelmente neste episódio acontecerá a primeira fusão de Miraculos E finalmente nós iremos ver a Multimose Fox nesse episódio Após a transformação da Multimose Vemos que todos os Miraculos estão seguindo em direção a alguém ou algum lugar Pois os Kwamis estão todos juntos e reunidos E assim o trailer bombástico do episódio Caçadora de Kwamis termina Realmente esse trailer foi incrível Agora que terminamos a análise desse novo trailer Vamos começar com as teorias Qual será o poder da Multimose? Talvez o poder da Multimose seja fundir todos os Miraculos E como existe 5 pontos em seu colar Talvez possa ser usado para indicar os poderes que ela pode usar Como também seu tempo de transformação Isso explicaria porque todos os Kwamis estão indo em sua direção E já lutando ela escolheria quais dos 5 poderes ela gostaria de usar E outra teoria maluquinha que passou pela minha cabeça É que a Multimose possa clonar a si mesma Bom, de acordo com o trailer Minha teoria em relação às habilidades dessa nova heroína Multimose poderia usar o seu poder para clonar e criar diferentes clones da Marinette Com diferentes Miraculos Então haveria várias Marinettes disfarçadas como portadora de vários Miraculos diferente Essa teoria foi muito louca E aí, vocês estão ansiosos para esse episódio? Deixem aí nos comentários E lembrando que a data de estreia desse novo episódio está prevista para dia 12 de outubro Então, esse foi o vídeo de hoje Eu espero muito que vocês tenham gostado E se você gostou, já deixe seu like nesse vídeo Se você é novo ou nova por aqui Não se esqueça de se inscrever no canal E ativar o sininho das notificações para não perder nenhum dos vídeos novos aqui do canal Obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui Um beijo e até o próximo vídeo Valeu e fui!